O Ipiranga estreia nesta quarta-feira em mais uma competição, a terceira nesta temporada. Depois de não conseguir êxito na divisão de acesso do Gauchão, onde seguirá na segunda divisão, e ter conseguido se livrar do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, o foco agora é outro, buscar uma vaga na Copa do Brasil em 2019. Para isso, o Canarinho terá ao menos que chegar à final da Copa Vianney Carlet, que para o clube erechinense começa hoje. O primeiro desafio já será um clássico regional diante do Gaúcho de Passo Fundo. O jogo começa às 19h no Estádio Colosso da Lagoa. Os ingressos já estão definidos. R$ 10 para as arquibancadas e R$ 50 para as cadeiras. Sócios com mensalidade em dia têm acesso às cadeiras. Idosos e estudantes com carteirinha mais o documento com foto pagam meia entrada.